Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Nessa videoaula, galera, a prof vai falar com vocês sobre um tema que tá aí uma data, né, que foi no dia 22 de agosto, o dia do folclore, tá bom? Esse dia do folclore, pessoal, ele não é apenas comemorado aqui no Brasil, ele é comemorado em muitos países, tá? E o folclore nada mais é do que um conjunto, né, uma junção de crenças, cantigas, costumes, de um povo, de que um povo tem em comum, tá? Não significa que o folclore, ele é igual em todos os lugares do mundo, ele é diferente, pois ele reúne características de um povo, características de um lugar, tá? Especificamente, então, aqui no Brasil, como que a gente vê o folclore? Através de mitos, lendas, canções, cantigas, danças, brincadeiras, festas populares, né? Há muitos meios de a gente comemorar o folclore e se trabalhar na escola. A proposta que a prof trouxe pra essa aula, pra essa aula sobre o folclore, é através da musicalização. Quando a gente passa pela educação infantil, a gente vê a musicalização ali muito presente na vida das crianças, na vida da criança da educação infantil. Quando passamos para o ensino fundamental, a gente acaba se distanciando um pouco da musicalidade. E nessa videoaula, a prof vai tentar trazer a proximidade entre vocês e a musicalidade através de duas canções, o sapo cururu e a canoa virou. Pra registrar essa aula, depois de vocês cantarem junto com a prof a cantiga do sapo cururu e a canoa virou, a gente vai fazer a dobradura do sapo e também a dobradura do barquinho, tá? Representando a canoa. Lembrando que essas canções, elas já são muito antigas, né? De domínio público, então elas têm várias versões. Não se preocupe se na versão que a prof cantou, você conhece uma versão diferente, com palavrinhas diferentes, tá bom? A prof pegou essa versão da internet, que é a versão que eu acabei conhecendo no decorrer da minha vida. Não significa que a minha está correta. Existem várias versões, tá bom? A dobradura da canoa, pessoal, que é o barquinho tradicional, ela é um pouco mais fácil, né? Vocês já dominam ela muito mais. Porém, a dobradura do sapinho é um pouquinho mais complicada, tá? Então, a prof vai gravar o vídeo das mãos da prof fazendo ali a dobradura, mas se você não conseguir entender, a prof também vai disponibilizar um link de um vídeo no YouTube que mostra também outra pessoa fazendo a dobradura do sapinho, pra ver se assim fica mais fácil a sua compreensão. Combinado? Agora a prof vai deixar a sequência da prof cantando a música do sapinho cururu e da canoa virou e logo em seguida as duas dobraduras, tá bom? Tchauzinho! Sabe! 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 Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha para o casamento Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha para o casamento Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha para o casamento Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha para o casamento Fazendo rendinho maninha para o casamento Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha para o casamento Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio A mulher do sapo cantou maninha para o casamento A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha para o casamento Fazendo rendinho maninha para o casamento Sapo cururu na beira do rio Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha para o casamento A mulher do sapo deve estar lá dentro Para o casamento Sapo cururu na beira do rio Sapo cururu na beira do rio A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa da Júlia que não soube remar Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar Eu tirava a Júlia do fundo do bar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa do galo que não soube remar Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar Eu tirava o galo do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar A galinha pintadinha que não soube remar Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar Eu tirava a galinha do fundo do mar Si ri ri pra cá, si ri ri pra lá A galinha não sabe nadar Si ri ri pra cá, si ri ri pra lá A galinha não sabe nadar Legenda por Sônia Ruberti